Está funcionando? Ok. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa palestra. A gente vai falar sobre tradução do Debian para português do Brasil. Sejam bem-vindos também à MiniDebConf, que é um evento para juntar a comunidade e com o propósito de trazer novos contribuidores para o projeto. E caso alguém esteja vindo pela primeira vez ao Fizzle também, seja bem-vindo ao Fizzle. A gente tem um probleminha aqui com o projetor, que esse totem vai tapar a projeção, principalmente a parte de baixo. Então a gente tem bastante lugar sobrando desse outro lado aqui do auditório. Caso vocês queiram assistir melhor, ter uma visão melhor dos slides, podem passar para o outro lado. O meu nome é Adriano, eu faço parte da equipe de tradução do Debian para português do Brasil. E nós vamos ver agora, nos próximos momentos, como funciona, qual é o funcionamento do trabalho que essa equipe desenvolve. Nós vimos nas palestras anteriores que existem várias formas de contribuir com o Debian. Então nós vamos ver agora uma forma específica que é a tradução para português do Brasil. A equipe, ela trabalha através, a forma de contato com a equipe é uma lista de e-mail. Então esse ponto é importante, se vocês pensam, têm vontade de trabalhar junto na equipe de tradução, entrem em contato através do endereço de e-mail debian-l10n-portugues-lists.debian.org Eu vou pedir licença para vocês e eu vou ler as URLs por questão de acessibilidade para alguma pessoa que talvez esteja só nos ouvindo. Então eu vou ler as URLs. Para conhecer a documentação de como funciona o trabalho da equipe de tradução, acessem wiki.debianbrasil.org.br E para uma interação mais direta, nós temos ainda um canal IRC, que é o debian-l10n-br Então o canal debian-l10n-br na rede irc.debian.org Essas são as formas de contato. Quando a gente fala em tradução, é importante conhecer esses dois termos aqui, que são o I18n e o L10n. O que significa isso? É uma espécie de abreviatura que representa a primeira e última letra da palavra internationalization e localization. O que é internationalization? É o trabalho do programador. É adaptar o programa para que ele aceite traduções. Ou outras características dependentes de alguma localidade, de alguma cultura. E a localização é o trabalho do tradutor. É pegar aquele programa que foi internacionalizado e fazer efetivamente uma tradução para um idioma específico. No caso, o trabalho da equipe de tradução para português do Brasil, nós trabalhamos com a localização dos programas. Nós traduzimos programas que já foram internacionalizados por algum desenvolvedor. Bom, o Debian, ele se auto-intitula o Sistema Operacional Universal. Por que isso? Porque ele tem mais de 43 mil pacotes de software disponível. Ele funciona em 10 arquiteturas de hardware oficiais. E ele é traduzido para diversos idiomas. Alguns números aqui nos dizem que existem mais de 30 equipes de tradução usando a infraestrutura de listas de e-mail do Debian. A página web do Debian está traduzida também para mais de 30 idiomas. O instalador do Debian está traduzido para mais de 60 idiomas, com pelo menos 90% do texto traduzido. Então, qual é a importância da internacionalização e da localização? Mais do que a gente oferecer um sistema universal, que tem milhares de pacotes e roda em... nas mais diversas arquiteturas de hardware, nós temos que fornecer também um sistema operacional que seja usável por qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, no seu próprio idioma nativo. E quanto mais pessoas nós suportarmos, obviamente, mais pessoas, quanto mais idiomas nós traduzirmos, mais pessoas nós alcançaremos. Desse modo, o Debian precisa fornecer em vários idiomas um sistema de instalação, meios de configurar o software instalado, documentação sobre o sistema, interfaces dos programas, páginas na internet, listas de usuários para suporte, etc., que possam ser usados pelas pessoas que não falam inglês. Portanto, tornar o Debian usável por mais pessoas também tem o objetivo de atrair mais contribuidores para o projeto. Fortalece o próprio projeto. O que é traduzido? O que as equipes de tradução ao redor do mundo fazem? Qual é o trabalho? Nós traduzimos o material que é produzido pelo próprio Debian. Nós não traduzimos, por exemplo, os programas que vêm do upstream, que vêm dos desenvolvedores de fora do projeto. Então, o material produzido pelo Debian é traduzido pelas equipes de tradução. Por exemplo, é traduzida a página da internet. É traduzido o instalador Debian. A descrição de pacotes. A instalação e configuração de pacotes. As mensagens que aparecem quando a gente instala um pacote. Documentação, que são os manuais, os guias de referência. E outros materiais, como notícias, alertas de segurança. E por aí vai. Nos próximos slides, nós vamos ver o resultado final dessas traduções. Como é que isso é apresentado para o usuário. O que o usuário vê. Então, é bem provável que o usuário, quando for conhecer o sistema, ouviu falar sobre o Debian, vai querer conhecer um pouco mais, é provável que ele seja direcionado e encontre a página do Debian na internet. www.debian.org Então, o que ele enxerga? A página do web, a página do Debian, traduzida para o idioma dele. E ali, ele vai encontrar um link para ele baixar o Debian. Então, é bem provável que o passo seguinte, seja fazer o download do instalador, e ele vai querer instalar o Debian no computador dele. Então, ele vai ser apresentado no instalador traduzido para a sua linguagem, para o seu idioma. Aqui nós vemos a tela inicial do instalador, apresentando uma lista de idiomas, uma lista bem grande, para que o usuário possa escolher qual é o idioma que ele quer instalar o sistema. Então, aqui está selecionado o português do Brasil, pelo contraste aqui a gente não vê bem, mas, logo a seguida aqui de português, que é o português europeu, a gente tem o português do Brasil. E aqui, a mesma informação, mas agora vista, numa captura de tela, do instalador em modo gráfico. Então, o mesmo material foi reaproveitado, tanto no modo instalador, no modo carácter, como o instalador no modo gráfico, apresentam a mesma informação. Depois de instalado o sistema, é bem provável que o usuário vai querer configurar o sistema e personalizar. Então, ele vai querer instalar um programa que não vem instalado por padrão, para suprir as suas próprias necessidades. Como ele vai encontrar o programa dentro de uma lista de 43 mil pacotes? Então, é importante que a descrição dos pacotes, que é essa parte que aparece aqui, esteja traduzida para o idioma do usuário, para que ele possa pesquisar essa base, essa lista de programas, e encontrar o programa que ele está interessado. Aqui, essa captura de tela, mostra um dos programas que a gente pode usar para instalar pacotes, que é o aptitude, mostrando a descrição dele próprio, dizendo que ele é um gerenciador de pacote para terminal. E essa mesma informação que foi traduzida, e está apresentada aqui no modo texto, ela aparece aqui também, agora em modo gráfico, em um outro programa de instalação, que não é o aptitude. E uma terceira forma de eu aproveitar essa informação traduzida, é na página de pacotes do Debian. Então, aquela mesma informação, agora está disponível aqui também. Se eu pesquisar na página do Debian, na página de pacotes do Debian, eu vou encontrar essa descrição no meu idioma, e vou poder selecionar o pacote que eu quero instalar. Então, ok, encontrei o pacote que eu quero instalar. Alguns pacotes, muitos deles, eles apresentam um diálogo com o usuário na hora da instalação, ou da reconfiguração do pacote. Aqui a gente vê um exemplo de uma tela, em modo texto, onde é apresentada para o usuário uma pergunta. No caso aqui, eu usei como exemplo o pacote apt-cacher-ng. Ele precisa saber em qual porta TCP ele vai escutar, por conexões dos clientes. Então, aqui tem um texto traduzido para o idioma do usuário, perguntando qual é a porta que ele quer deixar o programa apt-cacher-ng escutando. Aqui o equivalente em modo gráfico. A mesma informação foi traduzida e aproveitada no programa de instalação em modo gráfico também. O próximo passo é bem provável que o usuário vai se aprofundar no sistema, ele vai começar a utilizar, vão surgir as dúvidas. Então, a gente precisa fornecer para o usuário também documentação traduzida no idioma dele. Então, aqui a gente vê um exemplo dessa documentação. É um manual. Essas aqui são as notas de lançamento da versão. A cada nova versão do Debian, sai um documento que são as notas de lançamento. Então, aqui a gente tem as notas de lançamento do Debian 8, que foi recém-lançado. Entre outras coisas, o que esse documento explica? É como fazer o processo de atualização da versão 7 para o 8 do Debian. Então, é um documento bem extenso, focado nesse processo. Todo ele está traduzido também para português do Brasil. Assim como as notas de lançamento, existem uma série de outros documentos também traduzidos. E de outros a traduzir. No slide anterior, a gente viu aqui o documento no formato HTML, consultado através da página do Debian. E aqui o mesmo documento, já no formato PDF. Então, esses são os tipos de material que as equipes de tradução trabalham. Uma gama bem grande de materiais a serem traduzidos. É bem provável que a pessoa que entre na equipe de tradução vai acabar gostando mais de um tipo de material, vai se especializar, vai entrar naquela frente de trabalho. e vai trabalhar na tradução da página web, ou talvez do instalador do Debian, ou talvez nas mensagens de configuração e instalação de pacotes. Então, dentro da equipe ainda pode ter, a pessoa escolher em qual frente ela vai preferir trabalhar. Mas, basicamente, para qualquer tipo de material, a gente segue esse fluxo de trabalho. É um passo a passo bem simples, onde as etapas são as seguintes. O primeiro passo que o tradutor tem que seguir é obter o texto original em inglês. Em seguida, fazer a tradução para português do Brasil. Depois de traduzido, o arquivo deve ser submetido para revisão por toda a equipe de tradução. Esse passo é importante para que a gente possa manter uma consistência, uma qualidade no material que é traduzido. E, por último, depois de passar pela revisão, o texto é devolvido, traduzido, para que ele possa ser aproveitado e disponibilizado para o usuário. Então, esse fluxo de trabalho, esses quatro passos, eles usam determinadas ferramentas que são bem variadas, elas variam de acordo com o tipo de material que está sendo traduzido. Então, por exemplo, as descrições de pacotes, elas usam, em todos os passos, uma aplicação web. É o único tipo de material que trabalha dessa forma. Então, o tradutor vai executar os quatro passos sempre dentro de uma aplicação web. Os demais tipos de material a serem traduzidos, eles não usam essa interface web e eles usam formas variadas. Por exemplo, pode ser que o tradutor tenha que obter o texto original num repositório subversion ou git. Ou talvez ele tenha que fazer o download do arquivo original a ser traduzido. Depende do tipo de material a ser traduzido. No passo seguinte, que é a tradução, aí fica a escolha do tradutor qual ferramenta ele vai usar. Esses arquivos, a gente vai ver adiante, são arquivos texto. Eles seguem uma certa formatação, são arquivos do tipo PO, mas são arquivos texto. Então, um editor simples de texto é o suficiente para que o tradutor possa fazer o seu trabalho de tradução. Mas existem também editores especializados, como o G-Translator ou o PO-Edit. Aqui eu citei o VI, que é o editor que eu uso para fazer as traduções. Daí a gente pode usar ele com ou sem um plugin, que vai ajudar um pouquinho na tarefa da tradução. Então, depois de traduzido, a gente vai submeter esse arquivo para a revisão. E aí que entra uma parte, que a gente vai ver mais a seguir, que são as pseudo-URLs. Nós vamos discutir como é que funciona essa pseudo-URL. Mas o trabalho de revisão é feito através da lista, quando então o tradutor envia para a equipe o arquivo para ser revisado. E acontece tudo através de e-mail. Por isso, a gente tem uma certa organização usando essas pseudo-URLs que nos ajudam a acompanhar o fluxo de trabalho. E, por último, quando o arquivo está completo, traduzido, ele deve ser devolvido ao repositório de onde ele foi baixado, via subversion ou Git. Ou, se foi através de download, ele vai ter que ser devolvido, se abrindo um bug no sistema de acompanhamento de bugs do Debian. Então, o tradutor vai enviar um e-mail para o sistema de bugs com um arquivo anexo contendo a tradução. As pseudo-URLs, elas são um texto, uma identificação que a gente coloca no assunto do e-mail. E ele segue um padrão contendo essa informação. O estado da tradução, que pode ser uma sigla indicando, por exemplo, uma intenção de traduzir ou uma intenção de revisar ou uma requisição por revisão. E existem outros estados. Depois, eu tenho que especificar qual é o tipo de material que eu estou trabalhando. Que pode ser... Esses são nomes internos, né? Que a equipe usa. Um PO, um PO DebConf, um WML. Um WML significa a tradução, por exemplo, do sítio, da página web. Um PO DebConf significa a tradução das mensagens que são apresentadas na instalação de um pacote. E por aí vai. Depois, eu tenho que identificar qual é o pacote que está sendo traduzido e qual arquivo dentro daquele pacote está sendo traduzido. Então, por exemplo, essa é uma pseudo-URL que a gente escreve na linha de assunto do e-mail indicando que está sendo solicitado uma revisão do trabalho traduzido. O tipo de material é um PO DebConf, ou seja, são mensagens que são apresentadas para o usuário na instalação do pacote. Sobre o pacote apt-cacher-ng para o arquivo ptbr.po que é a sigla de português do Brasil. Então, seguindo esse fluxo de trabalho, seguindo essas pseudo-URLs, eu vou apresentar agora nos próximos slides um exemplo. Não vou fazer ao vivo porque isso gosta de dar problema quando a gente vai demonstrar. Então, eu tirei capturas de tela. Então, nós vamos ver um processo de tradução real de um pacote. No caso, nós vamos traduzir PO DebConf, que são as mensagens que são apresentadas para o usuário durante a instalação do pacote. E eu escolhi o pacote apt-cacher-ng. A documentação de como funciona esse processo está disponível em wiki.debianbrasil.org barra traduzir barra debconf barra exemplo. O resultado final a gente pode ver aqui nessa captura de tela. Essa tela vai ser apresentada para o usuário quando ele for instalar o pacote apt-cacher-ng. É a mesma pergunta que foi apresentada no slide anterior. Mas esse pacote faz uma série de perguntas para o usuário. Então, esse é o resultado final depois de traduzido o pacote. Esse tipo de material PO DebConf ele deve ser baixado. É um simples download. Você faz com o navegador. A partir desse endereço www.debian.org barra international barra l10n barra po traço debconf barra pt underline br cerquilha e 18n. Então, lá você vai encontrar uma página web que se parece com isso. Aqui a gente tem uma listagem de pacotes que são disponíveis, já estão internacionalizados, só esperando para serem localizados. Então, o tradutor vai escolher algum desses pacotes. A lista é bem grande, vocês podem ver o tamanho da barrinha aqui do lado. Então, o tradutor escolhe, clica em cima do link e baixa o arquivo para ser traduzido. O arquivo que vai ser traduzido ele se parece com esse aqui. Esse é o arquivo do aptcacher ng ainda vazio só com as strings originais em inglês. Ele é um arquivo texto e inicia com um cabeçalho onde deve ser substituído e colocado algumas informações sobre o pacote, o ano da tradução, o autor, algumas datas, a linguagem para a qual está sendo traduzido. E, seguindo o cabeçalho, nós temos então as strings que têm que ser traduzidas, que é o que aparece em verde aqui. Então, por exemplo, aqui em cima nós temos a primeira string que está em inglês esperando que seja traduzida. O trabalho do tradutor vai ser inserir aqui nesse string vazia o texto em português. E aí segue, é uma listagem de strings em inglês que devem ser traduzidas. Aqui nesse slide a gente já vê ele traduzido. Então, logo abaixo das strings em inglês, originais, a gente tem a tradução em português, que são aqueles mesmos textos que a gente viu lá no slide do resultado final da instalação do pacote. Então, o tradutor terminou ali o trabalho dele no editor de texto, ou num editor especializado para tradução, e ele avançou agora para o próximo passo, que é enviar esse arquivo para revisão pela equipe. Como é que funciona isso? Para esse tipo de material, a gente viu que todo o processo é através de e-mail. Então, o tradutor vai enviar um e-mail para a lista para a equipe brasileira de tradução, colocando uma pseudo-URL no assunto do e-mail. Então, nesse caso, o tradutor vai solicitar uma revisão do tipo PO-DEB-CONF do pacote apt-cache-RNG sobre o arquivo ptbr.po. E, obviamente, anexar o arquivo traduzido para que a equipe tenha acesso ao arquivo. depois de revisado o arquivo, aí pode haver uma discussão onde se sugere que seja feita alguma alteração no arquivo ou uma correção ou um ok. Já, talvez, logo na primeira a tradução já esteja boa o suficiente. então, se dá um ok e... acho que eu pulei um... Então, aqui eu submeti para a equipe de revisão quando ela revisou o arquivo ele ficou ok aí sim aí eu vou agora então enviar o arquivo para que ele seja aproveitado que a tradução chegue até o usuário final. Então, como é feito isso? O tradutor tem que enviar um e-mail agora para o sistema de bugs do Debian de rastreamento de bugs do Debian. Lá o mantenedor do pacote vai aceitar esse bug vai pegar o arquivo traduzido e vai incorporar no pacote. Isso é feito pelo tradutor da seguinte maneira a gente envia para o endereço submit arroba bugs.debian.org um e-mail com o seguinte assunto existe também um padrão para o preenchimento do campo de assunto do e-mail onde vai o nome do pacote que foi traduzido uma tag no caso intl ptbr e o que foi traduzido? É uma tradução dos templates Debian.conf são os p.o.debian.conf que a gente viu até agora para português do Brasil. E a gente anexa o arquivo traduzido e revisado para que o mantenedor do pacote possa então incorporar esse arquivo traduzido no pacote. Aqui a gente vê uma captura de tela de como ficaria como fica esse bug depois de submetido para o sistema de bugs. Então existe também um texto padrão que a gente usa aqui identificando qual é que é o pacote que as tags são localization e que contém um patch ou seja o arquivo que eu enviei com a tradução é considerado um patch e que a gravidade desse bug é wishlist ou seja ele não tem uma gravidade ele é um a gente está tem o desejo de que esse arquivo seja incorporado ao pacote e um texto padrão avisando que pedindo então que esse arquivo seja incorporado no pacote e aqui embaixo o arquivo que foi anexado no email para que o mantenedor do pacote possa adicionar esse arquivo na próxima versão do pacote e aí fique disponível para o usuário finalizando esse processo todo de obtenção do arquivo de tradução de revisão e de envio de bug eu mostrei aqui nessa captura de tela a thread completa desse processo iniciou com um pedido do mantenedor que entrou em contato com a nossa lista pedindo que fosse atualizado fossem atualizadas as traduções para esse pacote no caso era um pacote que já estava traduzido ele foi modificado e novas strings novos textos tiveram que ser adicionados aí em resposta a esse pedido do mantenedor do pacote foi enviado um ITT aqui está ruim o contraste mas aqui a gente tem ITT que é uma intenção de tradução ou seja o tradutor ele sinalizou que quer trabalhar em cima dessa tradução para que ninguém mais trabalhe ao mesmo tempo para evitar trabalho duplicado em resposta a esse ITT foi enviado um RFR ou seja a intenção de traduzir se concretizou e o tradutor pediu que fosse revisada a tradução aí se seguem alguns e-mails três aqui onde provavelmente houve alguma discussão alguma sugestão para que fosse feita alguma correção na tradução aí por último foi dada uma última chance para comentários o last chance for comments um LCFC onde a gente deixa ainda por mais lá uns dois três dias em estado de revisão para que se alguém ainda quisesse manifestar antes de ser aberto o bug então alguém se manifestou aqui provavelmente dizendo ok é isso mesmo não tem mais nada para adicionar pode mandar para o sistema de bugs o que aconteceu aqui esse e-mail representa então o envio dessa tradução para o sistema de bugs do Debian aí a gente tem aqui um reconhecimento foi aberto um bug tem aqui o número do bug mais adiante o bug foi fechado ou seja o mantenedor incorporou aquela tradução ao pacote e aqui o último e-mail o último pseudo-RL simplesmente sinalizando para a lista que o bug foi aceito e indicando qual é que é o número isso aqui é importante também para além das pessoas que leem a lista a equipe de tradução também existe um robô que automatiza uma busca sobre os e-mails da lista e monta uma página web com o status com o estado de tradução a situação de cada pacote então consultando essa lista HTML essa página web a gente pode ver quais são os pacotes que estão esperando revisão quais são os pacotes que já foram enviados para o sistema de bugs mas essa captura de tela eu não peguei não tenho como mostrar aqui então o que a gente acabou de ver como é todo o fluxo de trabalho para um tipo de arquivo um tipo de material traduzido ele se repete vários materiais usam o mesmo fluxo de trabalho o único que se distingue um pouco são as descrições de pacote porque elas trabalham dentro de uma interface web mas o restante dos materiais eles todos seguem esse fluxo de trabalho que a gente acabou de ver no exemplo então como essa é uma uma atividade a mini debconf é uma atividade para atrair novos membros novos colaboradores eu repeti então aqui a forma de contato todo contato deve acontecer através da nossa lista pelo endereço de e-mail que eu já apresentei antes e a equipe está aberta a receber novos membros toda a colaboração é bem-vinda novos membros são bem-vindos a gente está em busca disso esse é o objetivo dessa nossa palestra e da mini debconf em geral eu vou deixar esse e-mail aqui esse endereço de e-mail para que vocês possam ter acesso e aqui eu abriria agora então espaço para perguntas se alguém quiser tirar alguma dúvida alguma parte que eu não toquei durante a apresentação por favor fique à vontade a gente pode iniciar então agora esse período para tirar qualquer esclarecimento caso alguém esteja pensando em colaborar essa pode ser uma boa forma uma das formas disponíveis e quem sabe a forma que vocês estejam procurando para ajudar o projeto Debian perguntas pessoal alguém gostaria de fazer? só para perguntar a respeito do quando abre o bug tem que ser só pelo e-mail ou o report bug também faz esse trabalho? porque o report bug normalmente tem um template daquele texto né? aquela etapa onde a gente envia o arquivo para ele ser incorporado no pacote através do sistema de report de bugs do Debian ele aceita eu mostrei ali o envio de um e-mail mas qualquer forma qualquer interface que tu consiga conversar com o sistema de rastreamento de bugs pode ser usado pode ser usado o report bug também sim eu só mostrei através do e-mail porque geralmente a pessoa para usar o report bug ela vai ter que ter configurado o sistema de e-mail delas para conseguir enviar o e-mail e como eu mostrei através de um cliente de e-mail que geralmente o pessoal quando inicia tem um sistema de e-mail configurado mas ainda não tem o report bug às vezes configurado mas pode ser usado sim ou outras formas que eu desconheço se existe outra forma de entrar em contato de abrir um bug também pode ser usado o importante é que tenha aquele conteúdo siga aquela descrição as tags dizendo que é localization que tem um patch que é wish list e contendo o arquivo anexado para que possa ser incorporado no pacote então sim o report bug pode ser usado também a gente tem mais uma pergunta parabéns pela palestra meu nome é Daniel eu tenho no caso uma dúvida sei lá vamos dizer que eu crio um novo pacote eu desenvolvo um software e empacoto ele para o Debian e aí eu abro para ser traduzido esse pacote então qual é o procedimento eu tenho que abrir um bug também para esse meu pacote que posteriormente vai ser traduzido ou tem uma outra forma eu não conheço o lado do desenvolvedor eu conheço o lado do tradutor mas eu vou tentar responder a tua pergunta eu sei da existência de ferramentas de scripts que o mantenedor do pacote pode usar para solicitar a tradução se não me engano é update PO alguma coisa assim que ele vai avisar as listas aquelas várias listas de vários idiomas que eu mostrei no início lá que são mais de 30 vai entrar em contato com essas listas através de e-mail de forma automatizada enviando por exemplo aquele primeiro e-mail que aparece na minha thread solicitando a atualização de um pacote ou solicitando a primeira tradução de um pacote novo então existem ferramentas do lado do desenvolvedor eu só não sei entrar em detalhes e te explicar quais seriam mas sim existe uma infraestrutura bem boa para a localização para a internacionalização do lado do desenvolvedor e para a localização do lado do tradutor dentro do Debian sim o que impede de alguém enviar direto uma tradução direto para o bug sem passar pela revisão porque a pessoa pode só enviar direto para o mantenedor e não precisar de revisão correto? sim boa pergunta na verdade não existe nada que impeça isso se o tradutor quiser trabalhar fora da equipe de forma independente e abrir um bug diretamente sem passar pela equipe sem passar pelo processo de revisão ele consegue ele pode fazer isso o que a gente perde é provavelmente perde qualidade na tradução porque não vai passar por um processo de revisão pela equipe ou talvez não qualidade pode ser que a tradução seja muito boa mas não vai seguir certos padrões por exemplo um vocabulário padrão que já é utilizado vai perder um pouco de consistência em relação às outras traduções então uma das coisas que a equipe um resultado de trabalhar na equipe é que as traduções saem com uma certa consistência entre termos que são usados de forma repetida mas nada impede que seja aberto um bug diretamente só a gente não recomenda de forma nenhuma que seja feito assim que seja seguido o fluxo de trabalho que foi apresentado no caso eu fiz uma tradução de um arquivo de um pacote diretamente pelo github e aí você falando agora dos critérios no caso como é que eu faria para que esse meu arquivo que eu traduzi diretamente com o mantenedor ele fosse revisado pela equipe eu imagino que esse arquivo ele não seja específico do Debian ele foi feito pelo upstream pelo desenvolvedor não desenvolvedor empacotador do Debian mas o desenvolvedor do software aí a princípio isso deveria ser resolvido no projeto no upstream não dentro do Debian o Debian ele se ocupa de traduzir os materiais que são produzidos dentro do Debian que são as mensagens de instalação ou o instalador do Debian ou a página do Debian então a princípio esse material ele é resolvido fora do Debian mas é uma lista aberta a inscrição é aberta a pessoa pode entrar em contato e trocar alguma ideia e quem sabe a equipe faz um serviço extra mas não é o comum geralmente isso é resolvido fora da equipe de tradução do Debian até porque não é uma coisa específica esse software desenvolvido fora ele pode existir e ser empacotado em várias distribuições então é melhor que ele seja resolvido fora no upstream e aí desça para as distribuições já traduzido já corrigido bom dia a minha pergunta é uma consequência direta da sua resposta da penúltima pergunta a respeito das palavras e dos termos padrão eu sou um tradutor novo eu quero começar a contribuir com o projeto Debian mas eu não estou familiarizado com esses termos tem alguma alguma lista alguma coisa no wiki é o que a gente chama de vocabulário padrão são os termos que são recorrentes e que dá dúvida a gente não sabe como vai traduzir naquele caso ou uma convenção a equipe convencionou de traduzir sempre de determinada maneira dentro da interface web da descrição dos pacotes existe existe uma lista de termos de vocabulário padrão se eu não estou enganado eu não participo da frente que faz a tradução da descrição dos pacotes mas uma que outra vez eu entro lá faço uma revisão confiro se eu não me engano existe lá dentro o vocabulário padrão fora disso basicamente é observação da lista o trabalho inicial de alguém que quer colaborar com a lista vai ser por algum período entrar na lista assinar e ver o que está acontecendo então ele vai aprender observando essas regras que eu apresentei aqui esse modo de trabalho ele é resultado da observação que eu fiz em 2008 quando eu entrei na equipe e comecei a observar um novo contribuidor talvez ele se sinta um pouco abandonado vamos dizer no início porque ele entra lá na equipe e ele não consegue ainda colaborar logo de início mas isso é normal passa por esse processo a gente primeiro fica praticamente escutando vendo o que está acontecendo por um período aí começa a revisar algumas traduções enviar alguma tradução pequena e aí receber revisões então a gente vai pegando o jeito na prática falta ainda acredito eu um vocabulário padrão que não esteja só na mente dos tradutores que fique documentado seria super útil pessoal mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta a gente tem um bom tempo ainda pela frente acho que uns dez minutos ninguém então vou dar um recado essa mini debconf que está acontecendo hoje aqui no Fisly ela vai acontecer também na latino air em Foz do Iguaçu entre em outubro de 14 a 16 de outubro mais informações a gente vai ter em breve vai ser divulgado nos canais do Debian então fica o convite para que vocês participem lá também eu gostaria de reforçar então a proposta dessa palestra que é buscar novos contribuidores novos membros para a equipe de tradução a tradução de vocês a colaboração de vocês vai ser muito bem-vinda vocês todos vão ser muito bem-vindos a gente quer trabalhar junto com vocês nós precisamos de gente e é uma forma relativamente fácil que não exige um conhecimento técnico mais avançado de programação de empacotamento então é uma boa forma de entrar no projeto Debian e colaborar não exige muito tempo eu posso trabalhar no meu ritmo se eu tenho uma hora por semana para fazer alguma revisão ou tradução dá para trabalhar nesse ritmo vocês fazem o ritmo se querem fazer mais tem tempo disponível para traduzir mais pacotes tem tempo disponível para traduzir menos pacotes o ritmo é editado pelo tradutor como um trabalho voluntário não se obriga a ninguém a pessoa faz aquilo que entende que está a seu alcance então agradeço a participação de vocês e fica o convite para que participem da equipe entrando então em contato através dessas formas que foram apresentadas muito obrigado a todos tem uma excelente mini-deb conf daqui para frente tem outras formas de colaborar também com o projeto e aproveitem bem o FISL obrigado pessoal aplausos o FISL o FISL o FISL o FISL o FISL o FISL